Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão! 182 dividido por 5. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 182 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. É muito importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Vamos recordar a tabuada do 5. 0 vezes 5 é 0, porque é nenhuma vez o 5. 1 vez 5 dá 5, 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. Agora, 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 é igual a 35. 8 vezes 5 é 5 a mais. Então, é igual a 40. Finalmente, 9 vezes 5 é igual a 45. Agora que nós já recordamos a tabuada do nosso divisor, podemos começar a realizar a divisão com tranquilidade. A gente começa olhando para o primeiro algarismo. Ele é o 1. Ainda é menor do que 5, então não começamos ainda. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 18. Ele é maior do que 5, já dá para começar com ele. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Professor, foi por isso que você fez a tabuada. Então, vamos olhar. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um resultado mais próximo de 18 sem passar? 4 vezes 5 dá 20, só que 20 passa. Então, eu vou ficar com 3, não é, professor? Exatamente. 3 vezes 5 é apenas 15. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 5 é igual a 15? Escrevo 15 abaixo do 18 e realizo uma subtração. 18 menos 15, quanto que dá? 18 menos 15 é igual a 3. Até porque 15 mais 3 é igual a 18. Veja, 15, 16, 17, 18. 15 mais 3 é igual a 18? É sim. Então, 18 menos 15 é igual a 3. Após uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. É esse 2 aqui. Baixei o 2, formou-se qual número? 32. Está na hora de novamente fazermos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá um produto mais próximo de 32 sem passar? Vamos consultar a tabuada. Veja que 6 vezes 5 é igual a 30 e 7 vezes 5 é igual a 35. 35 passa de 32, então vou ficar com 6. 6 vezes 5 é igual a 30. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30? Escrevo 30 abaixo do 32 e realizo uma subtração. 32 menos 30 é igual a 2. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas eu não estou vendo algarismos aqui em seguida para baixar. O que isso significa? Significa que o quociente e o resto, na divisão de 182 por 5, o quociente é 36 e o resto é 2. O dividendo, o valor que será dividido em partes iguais é 182, o divisor é 5, o quociente é 36 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 182 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola receberá 36 livros e haverá uma sobra de 2 livros. Se você multiplicar 5 vezes 36, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto, que é 2, você vai obter 182. Então, o quociente é 36 e o resto é 2 na divisão não exata, porque há uma sobra. Professor, e se eu quiser continuar dividindo? Se eu quiser uma divisão em que não sobre nada, o que eu faço? Aí você vai colocar a vírgula no quociente e vai seguir em frente, baixando o zero. Como assim, professor? Existe algum algarismo visível após o 2? Não, professor. Então, a gente vai baixar o zero. Baixando o zero, forma-se o número 20. Então, você faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá mais pertinho de 20 sem passar? Pode dar igual a 20, professor? Pode, só não pode passar. Professor, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, eu vou escrever 4 no quociente. 4 vezes 5 é igual a 20. Escrevo 20 abaixo desse 20 aqui e realizo novamente uma subtração. 20 menos 20 é igual a zero. Não sobrou mais nada. Então, podemos acabar por aqui. A gente pode até dizer que 182 dividido por 5 é igual a 36,4. E agora sim, não sobra mais nada. Se tu multiplicar 5 vezes 36,4, tu vai obter como resultado 182. Vamos anotar. Professor, você pode dar um exemplo prático da aplicação dessa conta? Claro que sim. Se você tiver 182 reais e for dividir em 5 partes iguais, não quiser que sobre nada, você vai fazer uma divisão de 182 reais para 5 pessoas, digamos. Cada pessoa receberá 36 reais e quanto? Você pode completar o final de um número decimal com zero. Então, cada pessoa receberá 36 reais e 40 centavos. Entendeu tudo o que a gente fez aqui? Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Você quer continuar praticando, né? Então, faça essa divisão aqui e comente o resultado. 206 dividido por 5. Quanto que dá? Você já sabe dividir? Então, divida e deixe um comentário com a sua resposta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!